12 horas, 12 minutos. Vamos falar aqui sobre, nesta semana, teve um incêndio, algo muito triste no centro, no Brás, não é que é a região central de São Paulo? Um incêndio num shopping com inúmeras lojas dentro, o shopping chamado Shopping 25. O governo de São Paulo anunciou uma linha de crédito para os comerciantes desse shopping na região central, que foi assim, completamente destruído por um incêndio nesta semana. Vamos então conversar com o Danilo Moliterno? Ele está com a gente aqui no Telão. E aí, Danilo, como é que vão ser esses trâmites daqui para frente, para amparar esses comerciantes? Bom dia, Elisa. Todos que acompanham a CNN neste sábado. Exatamente, Elisa. Ontem, na sexta-feira, o governador de São Paulo, Terceiro de Freitas, ao lado do prefeito da capital, Ricardo Nunes, anunciou esse socorro a esses comerciantes que perderam muita coisa na quarta-feira, dia 30, quando este incêndio acometeu o shopping 25, que fica na região central de São Paulo, no bairro do Brás. Bom, este socorro, ele totaliza linhas de crédito de 100 milhões de reais. Esses 100 milhões vão estar divididos em linhas de crédito para capital de giro e para investimentos. Relembrando que capital de giro é aquele dinheiro que os comerciantes usam para suas operações do dia a dia, para pagar luz, internet, para pagar os equipamentos, a manutenção e investimentos, aquele dinheiro usado para expandir as suas operações. Cada uma desses tipos de linhas de crédito para investimento e para capital de giro tem condições específicas. No caso de capital de giro, por exemplo, a carência é de 36 meses. A carência é aquele período em que você pega o empréstimo, mas não começa ainda a pagar as parcelas referentes a eles. Portanto, 36 meses até começar a pagar. Para investimentos, essa carência é de 60 meses. Portanto, uma carência maior, até porque o perfil desse dinheiro voltado ao investimento é um dinheiro que demora mais para dar retorno, portanto, uma carência maior para esse dinheiro que vem para sustentar esses investimentos destes comerciantes. Os limites para cada CNPJ também variam de acordo com a linha de crédito. Para aqueles que pegam linhas de crédito para capital de giro, o limite vai ser de 100 mil reais por CNPJ. Já para aqueles que pegam para investimentos, será de 300 mil reais por CNPJ. Sempre relembrando que este vai ser um recurso que vem através do Desenvolve ISP, que é um programa do governo de São Paulo, e que ele é voltado apenas àqueles CNPJs que são regulares. Sempre relembrando que este estabelecimento, o Shopping 25 e outros na região do Brás, contam com muitos comerciantes que têm seus CNPJs ainda irregulares. Portanto, este dinheiro voltado apenas aos CNPJs que são regulares. Rapidamente, falando sobre o que foi esse incêndio e a proporção dele, foi de grandes proporções na quarta-feira, a Alobras, que é a Associação de Logistas Brasileiras, indica que o prejuízo total no Shopping 25 foi de 25 milhões de reais a todos esses lojistas. O Shopping 25 é um shopping que, pelos seus pavilhões, tem 18 mil metros quadrados, dividido em pequenos boxes de 2,5 metros por 3,5 metros. Mas mais de 30 mil pessoas passavam por ali diariamente, mais de 1.500 pessoas trabalhavam ali. E o perfil era diverso dessas lojas, especialmente tinha as lojas que vendiam aparelhos eletrônicos, lojas que vendiam roupas. E, inclusive, ali na quarta-feira, que precedia o Halloween, a gente via muitos lojistas que se preparavam para receber essas compras voltadas ao Halloween. E, portanto, perderam tudo. Então, agora, o governo de São Paulo anuncia aí um socorro a esses comerciantes que perderam muita coisa na quarta-feira nesse incêndio de grandes proporções. Devolvo para você, Elisa. Ainda mais às vésperas do Natal, hein? Pelo menos do período de compras, estavam ali com os estoques totalmente cheios e viram tudo queimar, né? Tudo virar cinza. Muito obrigada, Danilo, conversando com a gente ao vivo aqui de São Paulo.